Eu vou chorar! Gente, não vou brincar mais com a minha casa, ela parou, o vídeo acabou por aqui, porque ela não sabe trocar, ela não sabe trocar, não vou brincar por aqui. Se você não vai, eu não vou dar esse aqui de volta. Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha! Pessoal, antes de começar esse vídeo, é deixar muito like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Se você não, por aqui, ok, e também de lá no Instagram, nos acompanhar. Beleza, gente? Gente, hoje o vídeo é a parte 2 de troquinhas material escolar. Ok, gente, é mais no caso com o estojo, né, gente? Por quê? Porque eu comprei várias coisinhas, né, pra fazer troca com a Isabela, né? Inclusive, gente, como vocês viram no último vídeo, a Isabela perdeu a maletinha dela pra mim. Ela tentou recuperar, só que eu não dei chance pra ela, por quê? Vocês viram que a Isabela, tudo ela recusava. Falei bem assim, então eu não vou deixar ela, pra ela conseguir recuperar, tinha que dar muita coisa. Então, não aceitei nem o estojo, que foi a troca que ela fez. E, gente, a Isabela, gente, ficou desenqueta. Ela quer porque quer tomar esse estojo de volta de mim. Então, mas eu falei pra lá, né? Mas tem ainda este. Ah, tem ainda muita coisa. Então, vamos lá pra segunda parte. Então, deixa muito, muito like nesse vídeo. Ok. Então, vamos lá pra... Quem começa? Impor. Par. Igual assim, lá? Impor. Seis é par, Isabela. Foi. Você pediu ímpar, Isabela. É verdade. Foi. Vai, gente, com a nossa primeira troquinha, eu vou ofertar esse lápis de cor metalizado, que eu acho que vale muita coisa. E a Isabela, gente, ela é muito apegada às coisas. Ela quer minhas coisas, só que ela não quer se apegar de nada que ela tem. Ela quer tudo às minhas coisas. Pronto. Não. Eu quero mais, Cassi. Vai, coloca mais coisas aí, né? Vamos fazer. Mas, Isabela. Tá. Ó, esse aqui tem um valor, gente. Lapiseira? Duas. O que que eu quero com duas lapiseiras? Escreveria. Não, quero mais. Mais. Recuso. Ah lá, tá vendo? Ela começa recusando. Ela vai ver se ela vai conseguir essa maniça de volta. Não, não. Não, não vou. Depois fica chorando, gente. Ela chorou depois do primeiro vídeo. Tá, agora eu oferto. Eu oferto. Eu oferto. Agora você. Tá. O quarto kit de espaço de caneta. Ela colocou todos os tal dos estabilhos. Só que só não quer estabilho. É. Ó, eu dou esse... Mãe. Engraçado. Quando é você, né? Essa é você. Mais, tá. Ó, um carimbo. Um carimbo. Tu tem carimbo? Tá. Um post-it. Mais, 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 mais. Isabela, é o post-it. Talvez eu aceite se você fazer uma opção melhor. Ó. Ah, não. Não dou mais. Isabela, você não tem nenhum dos três. Só isso. Foi isso. Ah, só isso. Ó, ela não tem isso. Mais. Ela não tem isso. Ah, eu não tenho. Eu também tenho a da BRD, só que o maior. Ó, o último. Uma cola. Mas eu também não sei a brincar. Vai, Isabela. Só isso. Vai, Isabela. Ó, eu só deixo um e eu só isso. Não. Ó, última coisa. Um lápis. Acabou. Gente, olha o tanto de coisa. Vai, Isabela. Só vai se você expirar uma coisa melhor. Não, vai logo. Você recusou, Isabela? Ó, mãe. Gente, eu não vou brincar mais com a brincadeira. Ela parou. O vídeo acabou por aqui, porque ela não sabe trocar. Ela não sabe trocar. Não vou brincar com ela. Ó, mãe. E você não vai recusar. Eu não vou dar isso aqui de volta. Não vou. Você perdeu. Quer sim. Tá. Agora é a sua vez de acertar alguma coisa. Não. Então tá. Gente, eu vou ofertar. Olha isso aqui. Isso aqui foi 12 reais. Até o preço rico eu nem tirei. É um kitzão. Eu fiz praticamente o 3 fitzão de cabelo. Ó. Vai. Ah. Vê que esses quatro aqui valem muito mais do que um desse. Não. Só esse aqui dá o valor desse que eu falei. Mais. Mais. Você gosta de pedir mais? Você não gosta? Tá, então eu vou tirar esse e colocar o outro. Não, não pode tirar, né, gente? Não pode. Não, não pode tirar, Isabela. Você tem que ofertar mais, mas não pode tirar. Vai. Vai, Isabela. Vai, Isabela. Tá passando tempo. Ah, mas tem que colocar a coisa melhor. Olha aqui. Eu coloquei um kit. Isso aqui, ó. Um kit completo. Olha o meu preço de um novo. Aí, gente. Agora eu vou escutar. Eu não vou usar de novo. Eu não vou dar esse negócio, não sei. Kit com 11. Marca tempo. Eu não tô nem aí. Então tá, eu vou dar uma. Vou... Mais. Mais, 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 mais. Ó, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Agora eu quero mais. Mais por quê? Eu vou dar a primeira coisa pra você. Por causa de uns marquinhos feitos. Uns marquinhos feitos. Mais, mais. Ó, uma cola. Tu não importa o que tu tem. Tu não tem cola, Isabela. Eu vou recusar. Recusei. Pelo amor de Deus, mãe. Não, você vem só com marca-texto, eu dou um monte de coisa. Ah, tem que aprender a brincar. Não, você que não sabe. Ah, então eu vou dar todos os lápis de cor. Então, pastel. E eu dou metálico. Mais, eu tenho doze. Por quê? Eu tenho doze pastel só por seis metálicos, mais. Mais. Aí, ó. Um post-itinho de gatinho. Fim adicionar mais alguma coisa, talvez hoje. Eu tô gostando. Cola. Você não tem cola. Desculpa. Cola. Cola tem o meu monte inteiro. Não, já perdei bastante já. Ó, um lápis. Acabou. Ó, esse lápis, Isabela. É da sereia. Peraí, deixa eu te contar. Doce. Vai, Isabela. Não, Isabela. Eu não vou brincar mais com você. Vai, Isabela. Aí a gente sabe mais o que eu não consigo. Não. Vai. Vai, Isabela. Mais. Não, você não vai conseguir apelar ela de volta. Não. Mais, mais, mais. Eu não tenho mais nada, Isabela. Mais um lápis. Pronto. Não vai, Isabela. É o tanto de coisa. Um lápinho de cor. Ficou sem lápis de cor. Eu tenho lápis de cor que eu faço até. Ela querendo chorar. Ela querendo chorar. Gente, eu só não aprendo a vocês. Ela não aguenta. Ela não aguenta fazer troquinha. Perdeu. Perdeu o lápis de cor. Ela é o tanto de... Ela está chorando. Olha aí. Gente, olha os lápis chiques que a Isabela ganhou. Metalizado. Olha, Isabela. Ah, não, velho. Não. Vamos trocar de novo. Você não está chorando, Isabela? Não está chorando? Mostra lá para o pessoal. São 12 lápis. Ué, mais metalizadas. Eu vou precisar de mais lápis para completar minhas fitinhas. Ela ganha. Toma. Então, gente, a Isabela trocou lá. Quem que oferece agora? Tá, peraí. É você? Eu não sei. Ué, eu não sei. É eu mesmo? Eu já ofertei os lápis. Gente, a gente está perdendo. Nossa, agora eu preciso de mais lápis. Olha, gente, o que eu vou ofertar. Olha essa caneta. Isso é caneta? Não sei. Olha isso. Ah, uma caneta espiro. E aí, vai. O que você vai mudar para ela? É uma caneta, né? Depois você arruma, Isabela. Vai. Só que você vai trocar a minha caneta. Uma caneta não. Eu quero a caneta. Eu aceito meus lápis de colar fundamentalizados. Ai, meu Deus. Vai, Isabela. Uma caneta. Você tem alguma, Bela? Não tem. Ah, sai fora. Essa tua troca a minha caneta. Olha, tem que falar se a gente tentar muito. Para você, para mim. Não tem nada. Isso é só lápis. Isso não faz diferença para mim. Não, eu quero mais. Então, recurso também. Vai. Gente, você está vendo que é difícil aceitar alguma coisa aqui. Porque a Isabela, ela não quer dar nada. Ela só quer dar gente. Tá, deixa eu colocar aqui. Se o tanto de coisa... Fala aqui para mim se a Isabela não ganhou mais do que. Eu peguei só lápis de cor. Ela pegou minha cola. Meus lápis de cor metalizados. Meu... Mas ainda não... Meu... Meu trem aqui. Não, como fala aqui, ó. Meu negócio. Porque eu tenho que completar todas as pitinhas aqui na frente. Vai, aparece logo aí. Tá. Agora é tu. Ou é eu? Eu vou ter. É você, mãe. Não é eu. Ó, gente. Esse kit. É muito bom. Ofereceu escorte pelo kit. Eu acho que é aí, irmão. E depois eu posturo. Você vai me acostumar ali. Minha costura muito boa. Tá. Hein? Os canetas. Ah! Ó, gente. Essas canetas de marca cara. Também aí. Não tem elas. Eu e fel. Mas... Também eu faço aqui. Mas você já vou reflávio. Tá. Eu vou tirar. Oi, Isabela. Não faz. Não pode ficar tirando as coisas. Não pode tirar as coisas, não. Eu não coloquei. 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 Vai, Isabela. Ah, sai fora, Isabela. A gente vai fazer esse negócio, velho? Tá, 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 tá. Mais. Oxe, rapaz. Tu vem com duas lápis. Olha aqui meu kitzão. Eu tenho lápis de cor. Eu tenho borracha. Tem lápis de ver. Tu vai me oferecer só lápis de ver? Quero mais. Por que tu não oferece aquelas coisas suas lá? Aqueles marca-textos lá? Porque eu não quero. Não. Você pode oferecer coisa boa aí. Vai, Isabela. Pode ficar chorando, Isabela. Ela troca o trem direito. Gente, alguém igual a Isabela apegado em material escolar não quer dar nada. Vou recusar. Eu recuso. Obrigada, Tiago. Vai. É você agora? Agora eu não sei o que eu vou ofertar. Oferta seu estojo. O que eu quero com o negócio? Que eu desculpa, não tá doce. Não, não vai desculpar. Eu não quero isso nem aqui, não. Então tá. Você tá me oferecendo. A gente ficou lápis de cor aí. Vai, né? Um lápis. Um lápis. Eu recuso. Ela me colocou o negócio de ela puxar. Você que não sabe brincar. Agora é vez de quem? Agora é vez de quem? É minha? É. A maleta. Ela quer muito essa maleta. Vai, Isabela. Eu não quero muito ela não. Tá desistindo. Quem tá chorando? Quer minha maleta. Sai fora, rapaz. Minha maleta vale mais que... Mas... Vai, Isabela. Ela não tem mais o que cortar. Olha o estojo. Eu ferro teu estojo. Esse estojo? É, eu perco o estojo. Você vai fazer o que por ele? Eu dou um lápis por ele. Ai, ai. Eu dou. Eu não. Eu vou passar. Vai. O meu estojo. Gente, Isabela vai ficar sem estojo. Eu não vou mais. Vou soltar. Tadam! Mais. Mãe, o meu estojo. Você tem que pagar. Doze. Toda não tem muita coisa mais, não. Então tá, ó. Aí, ó. Você pode conseguir selar tudo de volta. Tá, até agora não deu valor. Já deu... Tem... Vinte. Isso aqui foi parentesado. Isabela, não tem mais pra acertar. Então tá, ó. Essa é a caneta, gente. Não. Não. Olha aí, Isabela. Não, não, Isabela. Ah, nega top. Aqui, ó. Mais. Isabela, o tanto de coisa, ó. Esse aqui é um estojo de volta. Não. Acabou, Isabela. Não tem mais pra acertar, não. Acabou. Essa aí. Aceita. Ai, não. Não, já aceitou. Perdeu. Eu perdi muito. Perdeu o estojo dela, gente. A Isabela perdeu tudo. Mas a Isabela não tem mais estojo. Aqui, ó. Coloca aqui, ó, gente. Onde a Isabela vai colocar agora o material dela. Chara, não. Gente, ela perdeu os dois estojos. Agora eu posso fazer o que? Eu posso colocar aqui e aqui. Meu Deus, gente. Gente, eu quero pensar pela... O estojo... Eu te empresto o meu estojo? Tá. Não, gente. Tá bom. Vou fazer o seguinte. Eu vou dar o estojo pra ela. Pra ela poder arrumar ou... As coisas dela. Porque eu tô vendo que ela não tem lugar pra poder colocar, não, gente. Porque a Isabela... Gente, a Isabela é muito ativa. A Isabela tá achando de verdade. Se você tá achando que era ativa. Mas é verdade, gente. Então, tá. Eu dou o seu estojo. Mas aí, tu me dá esse aqui. Não, eu tava ali. Aí, Isabela. Isabela, você tá me enganando, Isabela. Fingindo. Não, na verdade, eu não tava fingindo. Então, tá, gente. Ó, peguei o estojo. Porque ele vai caber os... Ó o tanto de coisa que eu ia caber. Gente, não. Sai perder esse negócio aqui, Isabela. Pegou todas as minhas coisas. Tem que ter. Mas eu tô com esse kitzão aqui, gente. Ah, é o kitzão comparador. Ó, o pessoal não tá vendo só a cabeça. Baixa aqui. Olha, pessoal. Gente, se vocês querem ver Isabela organizando esse novo material escolar dela aqui no esponjo, não. Esse aqui é meu. Onde tem troca? E se vocês querem a parte 3 de troquinha de material escolar, comenta aqui embaixo nos comentários que a gente pode trazer pra vocês. Beleza. E se vocês querem ver Isabela organizando, gente, então vocês deixam muito like nesse vídeo que agora você tem uma nova organização. Não, sai fora. Uma nova organização com o estojo da Isabela, né? Com as novas coisas que ela conseguiu ganhar com a troquinha de material escolar. Beleza. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um super beijo pra vocês e tchau, tchau. E ela tá felizona essa engraçadinha. Pegou tudo que era meu. Até a próxima, gente.